Fala galera, voltei. Como fazia um tempo que eu não fazia um vídeo específico para o menino albino, eu decidi fazer um hoje. Falando nisso, a partir do próximo vídeo eu vou tentar colocar os salves das pessoas que colocaram aí salve nos comentários no começo do vídeo. Então, se você quiser aparecer no início do próximo vídeo, digita salve. Porque eu quis fazer isso, realmente por nada em especial, só deu vontade. E o motivo para esse vídeo também foi porque muita gente estava falando sobre como ficou, terminou o relacionamento dos personagens, sobre essa coisinha e tal. E também muita gente ficou indignada que só o Hamazura se deu bem. Ah, porque o God é God. O cara, além de conseguir terminar com a namorada, ainda teve beijo e tudo mais. Além de iniciarmos nil testamente com o cara e seus encontros com a Takisubu. Então, o God é God. Aí vendo isso, eu queria falar com vocês sobre os relacionamentos dos personagens que já temos tudo sobre eles e tal. Talvez eu faça vídeo específico falando sobre relacionamento de cada um agora atualmente, os oficiais e tal. E esse daqui vai ser mais para explorar as personagens femininas que gostam do personagem. Eu planejo fazer de todos os protagonistas, só que eu fico pensando naquilo. E quando eu chegar no Toma, eu faço vídeo de 3 horas ou eu divido em 3 partes? Mas por hoje vamos falar de Accelerator e as personagens femininas que gostam do nosso God. Vamos ver quem vai ser a possível mãe da Last Order. Para começar, vamos com Saten. Não, eu não estou usando drogas. Não, eu não estou alucinando. Calma. Saten é uma das personagens principais do mangá de Tuaru Kagaku no Reigan. Ela faz parte do grupo da protagonista Mikasa Mikoto e é uma das personagens com grande foco no mangá. Além de ser uma estudante da cidade academia, ela é um Esper level 0. O chip de Accelerator e Saten começou principalmente após os eventos do Imaginary Fest. Em uma certa parte do jogo, vemos um encontro de Accelerator e Saten logo após ele ter sido internado no hospital do cara de Sapa após levar o tiro na cabeça. Por causa desse encontro, muitos começaram a teorizar de que a garota do bastão e o nosso Esper dos vetores poderiam acabar terminando junto. A questão é que não, não acho que isso vai acontecer, principalmente porque não temos nenhum outro encontro na história oficial. Mas se você é um dos apoiadores desse chip e acredita que isso pode virar Kenon um dia, digita aí para eu ficar sabendo. Eu só acho que a bad... Não, não acho que isso vai ser um descanso que eu estou achando. Não pode ser capaz de fazer o poder. Então, eu estava fazendo isso. Eu pensei que você pode ser capaz de fazer o poder. Você tem que usar o poder? Sim... Eu sou um amigo que todos são poderes. Eu tenho que trabalhar com essa poder. Então, eu tenho que fazer isso. Eu também tenho que usar o poder. Eu também quero ajudar o poder. E eu também quero ajudar o poder de todos. O poder de todos que estão守ando o poder. Eu também quero ser um híroo. Não é um híroo, mas eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você é um poder de alguma coisa? Bem... Será que um dia digita aí para eu ficar sabendo? Eu só acho que a bad girl do bastão é um pouco de ariazinha demais para o nosso garoto albino. Mas se você acha que é possível... Outra preta e dente que temos para o nosso albino é a Misaka 10.046. Se você acha que a única Misaka que gostava do Acelerator era a Roast, você está um pouco enganado. A questão é que a 10.046 também gosta. Só que ela foi introduzida no mangá de Acelerator. E para quem não sabe, o mangá de Acelerator é o único mangá entre todos os outros considerado filler. É, isso é triste. Ele é o único dos outros, porque todos os outros tem uma certa conexão com a história original. Tem o tempo certo para bater com as datas do mangá principal. Mas eu não vou ficar reclamando agora, porque... Se fosse para eu falar tudo que tem sobre esse assunto em um vídeo, pegaria 20 minutos fácil. E não é o foco do vídeo que estamos vendo agora. A Mikasa 10.046 é uma das sisters. Ou seja, um clone da Misaka Mikoto que aparece na história das sisters. Que deveriam ter sido mortas por Acelerator para conseguir alcançar o Esper Level 6. A 10.046 inicialmente demonstrava ter a mesma personalidade que as outras clones. Mas posteriormente ela mostrou que ela tem suas diferenças também. Isso porque diferente das outras clones, a 10.046 demonstrava mais facilmente mostrar medo, covardia e hesitação. Algo que não era comum entre as outras clones. E depois de discutir bastante com o pessoal lá nos edits e coisas assim. Sobre o motivo dessa em especial sentir alguma coisa pelo Acelerator. Chegamos a três vertentes possíveis. Uma delas seria porque essa daí tem mais medo. Após ser salva por Acelerator, ela começou a sentir esse amor. Essa é a teoria mais fraquinha, mas que ainda sentia um certo ponto. A outra seria que ela quem acabou ficando com os sentimentos de amor de todas as outras clones. Como se ela fosse o foco desse sentimento. Afinal, a própria Last Order e a rede Mizaka afirmou que isso existia em algum canto espalhado pela rede Mizaka. Essa teoria também é possível. E a terceira foi que os sentimentos da Last Order acabaram sendo passados para ela. E esses sentimentos que se espalharam para ela da Last Order acabaram evoluindo após ele ter salvou ela. Bom, tudo é possível, né? Não dá para saber qual das três teorias é a mais certa. Mas já tem essa também. Das 20 mil clones, pelo menos três acabaram tendo sentimentos positivos para o Acelerator. Agora eu fico pensando, e se eles tivessem um encontro duplo? Tipo, o Acelerator ia a 10.046 e o Touma ia a 32. Ah, seria engraçado. Pô, velho, eu queria ter isso. Agora com a próxima pretendente para o Acelerator, essa daqui em especial já vem juntinha com uma roupa de noivo. Olha só, quer dizer alguma coisa? Também conhecida como a personagem misteriosa do final do anime de Acelerator, estamos falando de Himegi Matsuri, vulgo a coisa mais interessante que você pode achar no mangá de Acelerator. Himegi Matsuri é um dos projetos iniciais do nosso Kirito Kihara Gensei na criação do projeto do Cristal de Corpo Espo. Aqueles cristais que a Takitsubo usava, por exemplo, que fazia você ter uma evolução de habilidade momentânea, mas que trazia sérios efeitos negativos ao seu corpo. Ela é a principal protagonista do arco do Nectar, e seu chip por Acelerator começou naquele jeito mais clássico possível. Depois que ele a ajudou, ela começou a sentir algo por ele. Mas, sinceramente, ela já tinha alguns sentimentos de querer utilizar ele desde o primeiro encontro, quando percebeu que ele era forte. Matsuri é uma garota presunçosa, agitada e cheia de energia. E se um dia ela for introduzida no oficial, eu vou apoiar esse chip também. Agora vamos com Esther Rosenthal, ou meme Esther quem? Esther Rosenthal é uma maga que aparece pela primeira vez no mangá de Toaru Kagaku no Acelerator também. Ela era uma necromancer e a principal protagonista do arco do necromancer. No mangá de Acelerator, ela acabou tendo uma certa relação bem interessante de se ver com o Acelerator. E até mesmo mostrou que considerava ele uma pessoa muito importante, a ponto de pedir para que ele fosse o mestre dela. E depois dele salvar ela, claramente dava para se ver que ela estava sentindo alguma coisa a mais por ele. E além disso, foi ela quem teve aquela ceninha interessante com o Acelerator que a gente costuma ver com o Toaru. Ou seja, aparecendo só de roupas íntimas na frente do nosso protagonista. Essa relação foi tão divertida de acompanhar que as pessoas acabaram tendo esse chip porque queriam que ela ficasse com ele. E eu confesso, até que a Esther Rosenthal era legal, a única tristeza é que ela foi introduzida no mangá errado e com as habilidades erradas. Ela é jogada naquela, se um dia for introduzida em Dex, aí sim, mas até lá é só um sonho. E para você que se pergunta onde ela está atualmente, saiba que como ela foi introduzida em Kagaku no Acelerator, talvez ela nunca mais apareça. É aquele caso de Filler, mas vai saber, talvez o autor goste dela também e decida tornar o Filler algo canônico. Mas até lá vai ser só sonho na nossa cabeça. E que por favor, mude a habilidade, porque como sabemos, depois do arco do Mathers, sabemos que a necromancia é algo totalmente Filler e não existe porque... Ah, vocês sabem, o Mathers e tal. Então sim, é um chip deveras interessante, uma personagem interessante também e que seria ótimo se fosse real. Agora entramos naquele topzinho onde tudo que falta é o autor falar isso aí, vamos fazer esse casal aí ser real. Agora vemos nossa demôniazinha fofinha, Cliffa. O quebra-cabeça Cliffa 545, ou Cliffa Plus 545, era o demônio artificial criado por Corozon para eliminar Alastair Crowley. Mas após o desenrolar da história, ela acaba se tornando o demônio contratado por Accelerator e a principal guia mágica dele. O relacionamento de Cliffa e Accelerator começou do jeito mais complicado possível, porque foi quando ela estava fraca e incapaz de se defender e o cara ameaçou ela a fazer um contrato com ele. Mas com o tempo, os dois vão ficando cada vez mais amiguinhos, até porque a Cliffa gosta de tripudiar as pessoas e achava engraçado ficar bulinando o Accelerator a maior parte do tempo. Mas vemos os sentimentos dela por Accelerator ficando cada vez mais fortes, principalmente após coisas como a batalha contra Nephist e o fato dela estar o tempo todo com ele, fazendo com que ele estivesse em uma interação bem maior do que ela teve com qualquer outra pessoa. Cliffa também pode ser considerado o demôniozinho do lado do ombro, pois é ela quem faz às vezes o Accelerator tomar decisões meio complicadas, como ela estava tentando fazer, por exemplo, em Gênesis, tentando fazer com que o Accelerator fugisse da prisão e fosse resolver os acontecimentos que estavam rolando na Operação Algemas. Mas nem ela foi capaz de convencer o Accelerator a fazer isso. Cliffa parece demonstrar grande curiosidade sobre tudo que o Accelerator faz atualmente e gosta de ver sua linha de pensamento. Não dá para saber se isso é gerado por algum sentimento romântico como o amor, mas a verdade é que ela sente mais sentimentos por ele do que qualquer outra pessoa. Os sons, desde o momento em que o Accelerator fez contrato com a Cliffa, já foi o suficiente para fazer eles chiparem. No entanto, após os acontecimentos, como ver a cara de choro de Accelerator atrás das grades após seu encontro com o Lash, só fez com que esse chip deles aumentasse. Mas se algo vai rolar ou não, isso é tudo coisa do autor, ele quem vai decidir no final. Um chip engraçado também que eu tenho que falar é sobre o Accelerator com medo de casadas. Estou falando da Mina Mathers. Muita coisa errada com esse chip, mas cara, é gostoso de ver. Para quem não sabe, Mina Mathers é a esposa de Samuel Wendell Mathers, ou seja, o Mathers do passado de Alastair. Ela foi uma maga da Golden Dawn, e como esposa de Samuel, ela tinha uma posição alta na organização. Por causa dos encontros que Mina Mathers teve com o Accelerator no arco do processor Switch, esse chip foi aumentando e aumentando. Além, é claro, dos dois terem tido uma relação extremamente divertida durante aquele arco. Então sim, a senhorita coxa grossa é uma das possíveis pretendentes do nosso menino Alastair Acelerator. Mas se isso rolar, vamos ter que dar o distintivo de comedor de casadas para o nosso menino Acelerator. Na moral, olha essas coxas, meu Deus, Mina. E o meu principal chip de Acelerator seria a Mizaka Rust. O Rust, a terceira geração dos clones Mizaka, apareceu no volume 20 de Old Testament e teve um confronto com o Acelerator. Após sua derrota e quase suicídio, mas salva em último minuto por Acelerator, eles começaram a viver junto no apartamento de Omikawa. Logo no início, Acelerator apenas via a Rust como um incômodo, achando que ela era muito irritante. Mas esse relacionamento deles vai começando a ser desenvolvido, com coisas simples como o dia a dia comum deles, com encontros indo comprar coisas em um mercadinho local, ou até com Acelerator se preocupando como ela via as coisas atualmente depois da guerra. Pequenas coisas que foram jogadas ali e aqui, onde fazia os dois terem uma interação legal. E sempre mostrando que Acelerator nunca hesitou em pedir a ajuda de Rust toda vez que era necessário. Will, ou a consciência da rede Mizaka, uma vez tentou explorar os motivos para Acelerator ainda evitar ter um relacionamento com alguma das irmãs. O Will chegou na conclusão de que isso se devia, provavelmente, ao fato de Acelerator ver todas as imotos como a íptomo do bem, como se elas fossem algo sagrado, algo que não deveria ser trocado, a bondade em pessoa. E isso até mesmo sobre o Rust. Ela falou, enquanto ria, que essa também era a principal diferença dele de Touma. Porque diferente dele, que apenas vê elas como algo puro e que não deveria ser manchado, Touma as via como pessoas comuns, as tratava como pessoas comuns, do jeito que elas queriam ser tratadas, do jeito que elas gostariam de viver. Após essa bronca de Will, Acelerator muda um pouco seu relacionamento com elas também, tentando ficar mais amigável com elas e tendo seus relacionamentos mais desenvolvidos. Mas ainda assim mantendo uma certa distância, pois ainda se culpava por tudo aquilo. Rust sentia essa distância que ele jogava sobre ela, mas sentia que Lash não sofria essa distância. Por causa disso, e pelo fato de Rust sentir tanta falta de uma família, ela uma vez comentou que um dia desejava que Acelerator visse ela de uma forma parecida com o que vê com a Lash. Afinal, no fundo, Rust também deseja ter uma família. Atualmente, como sabemos, após os eventos que aconteceram na Cidade Academia, onde todo mundo teve que fugir de lá às pressas, Rust, Lash, Yomikawa e Iro foram até a Antártica e estavam vivendo por lá. Mas em Gênesis, vimos que elas retornaram à cidade. Se existe algum relacionamento que eu quero que o autor prossiga, é esse daí, Rust e Acelerator. Até porque eu quero que a minha teoria da família feliz de Acelerator seja a Canon. Ou seja, que Acelerator viva com a Lash, a Rust, a Iro e a Kikyo no seu apartamento, para que eles continuem com uma grande família feliz. Ou seja, a Iro como a tia, Kikyo como a mãe, Rust como a namorada de Acelerator, Acelerator como o namorado de Rust e pai de Lash, e a Lash, a filhinha da família. E esse seria o final que eu realmente queria para o nosso Albino. Mas até o autor escrever e deixar tudo o Canon, não passa de uma teoria. Como menção honrosa, eu vou falar aqui algumas teorias que eu vejo os fãs falando, mas que realmente é base nenhuma. Mas que é divertido. Tem gente que shippa ele, o Acelerator, com a Mugino, sem base, só o shippa mesmo, mesmo sabendo que ela gosta de outra pessoa. Tem gente que shippa ele com o Toma, de novo sem base, mas é divertido. Tem gente que shippa ele com o Kakini, de novo não entendi, mas então tá. Tem gente que shippa ele com o Alastair, mais loucura ainda, mas então tá. Bom, e esses são os casais que temos para o nosso menino Acelerator. Atualmente ele está na prisão, então... Não tem como ele ter algum desenvolvimento romântico com alguma delas atualmente. Mas desenvolvimento até então, tivemos vários com os outros personagens que eu citei até aqui. E sim, atualmente ele ainda pode ter desenvolvimento com a Krifa, já que ele e ela estão lá dentro da prisão. Bom, mas esses foram os relacionamentos que eu lembrei. Se você lembrar de algum outro que eu esqueci, comenta aí embaixo. Me digam se gostaram do estilo de vídeo. E eu sim, planejo trazer dos outros protagonistas de Tuaru também. Era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenham curtido. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Deixe o like, compartilhe, vire membro se puder, porque isso ajuda pra caramba. Só isso mesmo, valeu... Pra caramba. Isso mesmo, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho